Estudante parteira no Enfermagem Atos Rua Cianulo Recintolo, Halao Estasiário Comunitário Iha Eleu. Instituto Superior Cristal entrega estudante Faculdade de Ciência e Saúde Departamento Parteira no Enfermagem Nain Atos Rua Cianulo Recintolo da Autoridade Municipio Eleu de Halao Estasiário Comunitário. Decano Interino Faculdade de Ciência e Saúde Instituto Superior Cristal Aureo Freitas Ateten. Atividade Estasi e Comunitário Iha Eleu aplicar teoria em Beretan Iha Banco Ensino Superior para a Prática Comunidade. É o Instituto Superior Cristal Aureo Freitas Atletico de Ciência e Saúde Departamento de Enfermagem Atos Rua Cianulo Recintolo Atos Rua Cianulo Recintolo, Halao Estasiário Comunitário Atos Rua Cianulo Recintolo Deve composto o Departamento de Enfermagem, a moto 163, no nosso departamento de parteira, o total de 130. A importância vai estar no estado comunitário de Né, onde já é que o cliente lhe está, onde está a Ami, que é a Faculdade de Ciências de Saúde do Departamento de Enfermagem de parteira, para preparar o dia que lhe está recursos humanos para o enfermeiro no parteira, onde está o serviço para a área rural, onde está a Ami, que é a realidade que tem a população timor-leste, onde está o serviço profissional, onde está o estudo, onde está o enfermeiro, o pessoal de saúde, onde está a falta de recursos humanos, onde está o timor-leste. Secretária Assunto Social, município Elieo Rosero da Consenção, agradece ao Instituto Superior Cristal, Belhili Suculauci, no selo em Malere, município Elieo, lugar feito no estágio comunitário para estudantes Sira. O município Elieo é o município de Né, onde já é a população, por volta de 57.830. O município é o alvo para o atendimento de saúde, educação, obras públicas, a parte de água e o saneamento de Sira. Então, isso é o alvo para a universidade e instituição, que é o alvo para o atendimento de estudantes Sira, onde está o município Elieo, comunidade, autoridade, entidade, onde está pronto para o simão. E isso é o alvo para o atendimento de Sira e o atendimento de Sira. Estudante, atos ruas e nulo recintolo, nem beja lá o estágio comunitário Iaileu, Rússi Faculdade de Ciência e Saúde, Departamento de Informação, na atosida nulo recintolo, no parteira, na atosida tolnulo. Rússi Iaileu Tomé Fernandes, RtT Ale.